Porra, Valkyrie, show, leque! Só vamo, fi. Ó o Drizzleway, ó o Drizzleway, ó o Drizzleway. Onde precisa de câmera nesse mapa aqui, velho? Coloca uma aqui dentro do objetivo, não tem câmera dentro. Coloca uma aqui dentro, por causa. Tenta fazer outra estratégia, mano. Segura a câmera, por onde eles invadiam, aí cê vai e joga, mano. Voltei, gente, voltei, gente! Câmera em construção. Patife, eu vou te mostrar as câmeras aqui, Patife, que eu coloquei aquela hora. Peraí, 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 uma aqui, ó. Não, 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 aí, não, não, aí, se estourarem a... Isso, joga lá, ó, lá na frente. Alguém reenforça o teto aqui, mano. Uma na frente, deixa eu jogar uma no fundo ali. Ó, coloca uma aqui embaixo, embaixo da escada aqui, Patife. Aonde, onde? Embaixo da escada aqui, ó. Aí coloca uma na garagem e uma dentro da outra sala da frente, ó. Ah, já sei onde eu vou colocar, já sei onde eu vou colocar, peraí. Ó, eu marcando pela câmera do Patife aqui, ó. Vé, essa última que eu joguei no lugar da garagem. Coloquei ela por fora da garagem. Eles entraram lá pelo Fire and Range lá, mano. Ó, vou marcar mais um aqui que a câmera do Patife show, ó. Olha aí, rapaz! Os caras tão perdidados procurando a câmera aqui, ó. Tô entendendo nada, tão parando na porta principal, ó. Tão, tão. De trás do pneu, de trás do pneu. Ó, tem um subindo, tem um subindo aí, ó. Tem um em cima da garagem, quer alguém em cima da garagem? Eu tô em cima da garagem. Eu tô na garagem. Tá em cima da garagem, acabei de marcar aí, ó. Etermite, etermite. Subiu, subiu, subiu. Foi pra andar de cima. Tá aí, cara, tá aí, cuidado, cara. Ah, caralho, mano. Acertou um tiro de Desert, tio, na moral. Ó, tem uma Twitch entrando pela porta principal. Ae! Caralho. Picho, ajudou. Cauê, Cauê, Cauê. Me dá um tiro no pé aqui, querido. Me levanta. Ah, você tá caído? Não, não. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Me dá um tiro no pé primeiro. Não tem mais. Agora me levanta com a pistolinha. Pera aí. Aí, garoto. Boa, Cauê. Valeu. Esqueci de pegar o Hulk, mano. Ó, a Twitch tá entrando. Entrada principal, entrada principal. Não, minto, minto. Foi pra janela da B, voltou. Aí, a gente teve. Porra, não pegou. Caralho, galera. Ah, tem três ali. Tem dois ali, mano. Dois, dois, dois. Dois são lá na frente. Deve ter a volta, deve ter a volta. Saiu dali, saiu dali. Tá entrando de novo. Eu tô de olho na entrada principal. Tá dando a volta. Tá dando a volta. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Eles se descobriram. Ô, Drizzi, na esquerda, mano. Olha a câmera aí, quem tá morto. Ah, me pegou em cima aí, hein? No quartinho. Caralho, o Slade veio miradíssimo. Tomei no cu. Fiz muito barulho, mano. Eu saí, caralho. Aí, ó. Onde eles estão? Ai, ai. O Slade tava aí mesmo, Cauê. Tava aí mesmo, Cauê. Olha a câmera aí. Olha a câmera aí. Tô na câmera, tô na câmera. Nossa, tem muita câmera pra rodar, velho. Opa, passou correndo fora ali da garagem, hein? Marquei, marquei, marquei. Tão fora, tão fora. O Slade tá ali também. Slade e Twitch. Tão os dois fora, tão os dois fora. Marquei aí, ó. Tão fora da garagem. Tão, tão fora da garagem e naquela parede, daquela parede fortificada ali, ó. Tão os dois ali ainda, ó. Tô vendo eles aqui, ó. Acho que ele achou a câmera. Não, não achou não. Tão desesperado, procurando a câmera ali, ó. Tá lá ainda, tá lá ainda. Tá aí, Cauê. Tá perto de você aí, ó. 30 segundos. Ele vai entrar pela gineira da garagem ali quebrada. Marquei, não, mais tá não. É muito bom. Não, tô marcando, foda-se. Olá, olá. Oh, oh. Ele vai achar, ele vai... Achou, achou. Achou. Ele vai entrar aí mesmo, Cauê. Aí mesmo, Cauê. Aí, Cauê. Aí, Cauê. Aí. Boa, Cauêzinho. Essa câmera fora da garagem ficou legal pro caralho também. Acabou, acabou. Boa time, caralho. Nossa, meu coração travou, mano. Foi linda, porra. É, filho. Mais um vídeo pra fita. Mais um vídeo que a gente tá ganhando. Oh, ah. Quase que eu pego. Eu errei ainda. Eu não aguentei dessa vez. Foda-se termite. Foda-se termite, querido. Ih, Sarinho. Sobrou termite pra você aí, querido. Tá bom. Boa, garoto. Olha. O cara ficou até triste, mano. Tá bom. Não, tá valendo aqui. Tá valendo aqui, mano. Olha que moleque puto. Tava distraidão. Caralho, o cara é cristão aí, mano. Tava lendo a Bíblia. Caraca, mano. É por causa de ontem. É por causa de ontem. É por causa da roletinha show lá. Só em cojete. O cara tá... O cara... O cara tá lendo a Bíblia enquanto mata os outros. Aí não é no remocentos. Ô, Adri, aí sim, hein. O cara tá lendo a Bíblia enquanto mata os outros. O cara tá lendo demais. Sem ser famoso. Sem ser famoso. Fala, não. Fui lá no... Falando mal de Jesus Cristo. Olha quem fala. Olha quem fala. Sujo falando mal. Ó, Blackbird jogou a câmera. Blackbird jogou a câmera lá fora da garagem. Já vindo de longe aqui, ó. Meu querido, nem famoso eu sou. Para dentro de repente desconhecido. Tá no andar do meio, hein, querido. Pelo menos pra tu não falar mal de Jesus. É, mano. Jesus Cristo. Na veia. Como? O único e verdadeiro campeão. Ô, quem faz o louvor aí no polybrain? Eu. Só eu mando o louvor na igreja, hein. Só o ratão tem coragem. Ué, maré. É, o louvor não, o louvor na igreja. O louvor não foi escuto quando eu ia na igreja. Não fui. Eu sei você, mas eu não confio não. Confio em quem? Que negócio aí que vocês estão falando? Ah, Adri, você não confia nem no teu... Ih, ó, vai falar mal de mim aí? Falei mal de você pra você ficar me agredindo? Falando mal de Jesus Cristo. Falando de Jesus Cristo. Ah, quem é satanista aqui é o... É o Cauê, mano. Ficou uma câmera aqui, ó, Pati. Ó, de onde? Aqui, ó. Dentro da garagem, descendo nessa direção aqui, ó. Chegou? Ó, o carrinho da Twitch mudou também, hein, mano. Não, deixa quieto. Vou dronar, vou dronar aqui, caralho. Não tô esperando aqui. Ó, saiu o Hulk, saiu o Hulk embaixo de você, Cauê. É? Eu sei. O cara saiu, desceu, eu vou botar, mano. Entra os dois, mano. Os dois últimos saem. É, sério. Mostra lá, mostra lá, mostra lá. Caralho, mandou, mandou, dá um passeio. O Hulk tá deitado na escada, o Hulk tá deitado bem aqui, ó, na escada. A mamãe também, ó, sentiu. Ih, ó. Baixa a memória aqui. O Hulk tá deitado aí, ó. O vulário já é a dos caras, mano. Foda-se. É só a Valkyria só, hein, querido. Mano, é só ganhar. A gente tá quase ganhando, velho. Me pegou, me pegou. Não, não, quero saber lá, foda-se. Ela tá muito miada, mano. Não tem como morrer pra ela. A última bala, moleque. Ó, vou deixar, vou deixar pra vocês agora os desertiquinhos novos. Não vou mexer neles, não. Vai vocês agora, que eu já aprendi a manha, já. Ah, fala isso, bobo. Deixei, deixei. É, eu não consigo ser, não consigo ser boninho nunca na minha vida aqui. Eu abri mão aqui pra vocês. Nossa, vira uma vez. Olha lá, olha lá. Olha lá. Consegui. Cauê, Cauê vai ser boninho. Não acredito. Uma vez, uma vez, consegui. Uma vez, Brasil. Eu vou até testar o Tachanka aqui, ver se tá pica mesmo. Eu vou de frouxe ou pulso? Eu vou de pulso porque meu pulso tá muito louco. Joga as camerinhas, Cauê. Joga as camerinhas aí. É o botão do meio, você vai jogar uma camerinha, show. Pra qualquer lugar do mapa. Só que pra jogar fora do mapa, tem que esperar passar a contagem. Não pode só jogar, não. Por quê? Senão não funciona? É, aí joga uma no canto ali da garagem, joga uma na porta da frente, aí as outras duas você brinca aí. Mas é importante jogar a da garagem e a da porta da frente ali, pelo menos. Não, mostra aí o local. Ah, mano, se a gente ficar embaixo. Ah, não. Vem cá, vem cá, Cauê. Me segue, me segue. Eu sou o ceguinho aqui, ó. Aqui, Cauê. Aqui, Cauê. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Aqui, filho. Ah, tá, não. Nossa, que grandiu, velho. Vem, vem, vem. Ó, peraí. Joga uma câmera aqui nesse cantinho, ó. Câmera em posição. Aí, beleza. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quando começar a partida, ó, você vai arremessar a câmera nesse buraco aqui, meio que pra cima. Mas pra cima, tá? Tipo, lá pra cima. Mas por que tem que esperar começar? Porque se você jogar na parede vermelha, não vai. Vai sim, vai sim, vai sim. Vai sim, pode jogar. Vai mesmo? Vai, tô falando. Então bota. Ó, faltou a gente pegar o coletinho aqui, hein. Tô olhando câmera. Tem que andar de baixo. Ó, tô mandando o carrinho pela porta principal. Tem alguém indo pra garagem. A garagem vermelha ali, ó. Marquei. Preparando o sensor cardíaco. Preparando a aranha salvado. Aqui do lado de fora da garagem, você tá ouvindo? Fiquei duas horas tentando fazer uma marotagem nova aqui. tomei no cu. Ó, tá, mano. Nova gravação ativada. Aí, ó. Pega a nova câmera aí. Ainda restam um agente. Valeu, falou, time. Ah, o Cauê me passou. Que droga. Ia dar zoom no meu personagem. Bonitão, tio. Pô, ia ficar bonitão. Olha ali, ó. Olha a minha mascarinha ali na esquerda, ó. Ó, ó o Cauê, ó. Que lindo. Joga o dinheiro vendado pra vocês, queridos. Só vem. Tô bom, tô bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.